Olá a todos, é o Manuel falando aqui. Rapidamente, para quem não é inscrito no nosso canal, peço para que se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. E muitos acabam tendo dificuldade em entender como funciona essa ideia do socialismo na prática. Quando nós falamos que esses que pregam o socialismo, eles não vivem o socialismo. Aquela ideia do socialismo para vocês e o capitalismo para nós. Vou usar o exemplo agora da fala de Lua. Ele diz que as pessoas, se todos tiverem pouco dinheiro, significa progresso, significa desenvolvimento, significa mais emprego. No país em que ao invés de pouco ter muito dinheiro, se todos tiverem pouco dinheiro, significa progresso, significa desenvolvimento, significa consumo, significa emprego, significa salário, significa educação. Porque o dinheiro do país precisa circular, para que todos possam ter aquilo que eles produzem. A fala dele, para quem é ignorante, acaba batendo palma porque acha bonitinho. Mas, por exemplo, você tem 24 milhões para gastar em viagens internacionais? Não tem, né? Mas o Lula tem. Dinheiro do povo, né? Que paga impostos. Essas viagens internacionais dele, foi o valor que ele gastou. Então é aquela ideia, é socialismo para vocês, capitalismo para mim. Eu não vou viver isso que eu estou falando. Eu quero que vocês fiquem iguais, igual é na Venezuela. Todo mundo passando fome na necessidade. Mas eu continuo vivendo o capitalismo, continuo gastando. Quer ver outro exemplo? Você tem dinheiro para comprar um sofá de 65 mil e uma cama de 42 mil? Foi o que o Lula gastou. Dinheiro de quem paga impostos. Volto a dizer, a ideia do socialismo na prática. Vocês que vivam no socialismo e eu vou viver no capitalismo. Enquanto ele gasta o dinheiro do povo e vive uma vida de ostentação, o povo fica na miséria. Essa é a ideia que ele quer vender. Mas quando ele fala, os ignorantes que não buscam se informar, acabam achando a fala bonitinha e bate palma. É verdade. É verdade. Mas não é o que ele vive. E nenhum desses ditadores que vivem desses regimes totalitários vivem dessa forma. Igual ele diz, se todos viverem com pouco dinheiro. Esse todos não engloba ele. A prática, a realidade, o fato, mostra que é uma mentira que ele quer dizer. Ele quer que o povo viva igual. O povo viva com pouco dinheiro. Mas que ele continue ostentando. Esse é o desejo desses governantes que vivem nesses regimes de ditadura, regimes totalitários, como exemplo de Venezuela, Cuba, Nicarágua. Esse é o exemplo. Socialismo para o povo e capitalismo para eles. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. E heavens e deserto. Tchau, tchau.